Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, que sejam muito bem-vindos ao canal 2GS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados do dia das lojas americanas. Também vamos atender a sugestão de duas inscritas, uma quer ver bancada com tampo para cozinha e outra quer ver canto alemão. Então agora sem mais enrolação, vamos à primeira oferta. Forno elétrico Britânia com 36 litros na cor preta de R$ 279,99 para apenas R$ 251,99 à vista ou R$ 279,99 em até 12x de R$ 23,33 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A31 de R$ 1.699 para apenas R$ 1.580,07 à vista ou R$ 1.699,00 em até 12x de R$ 141,58 sem juros. Ferro de passar sem fio e com desligamento automático da Oster de R$ 269,99 para apenas R$ 242,99 à vista ou R$ 269,99 em até 12x de R$ 22,49 sem juros. Máquina de costura Singer Doméstica de R$ 2.450,00 para apenas R$ 1.699,00 à vista ou em até 12x de R$ 141,58 sem juros. Bebedouro de garrafão Multilaser na cor branca de R$ 299,00 para apenas R$ 279,00 à vista ou em até 10x de R$ 227,90 sem juros. Bancada Mesa Gourmet para Cozinha com Painel Suprema Luciane Móveis de R$ 621,80 por apenas R$ 578,27 ou em até 12x de R$ 51,81 sem juros. Canto Alemão Roma com 5 lugares. Está saindo por apenas R$ 819,90 ou em até 12x de R$ 68,32 sem juros. Balcão de cozinha em aço com tampo 3 portas e 1 gaveta de R$ 323,68 para apenas R$ 301,02 à vista ou R$ 323,68 em até 12x de R$ 26,97 sem juros. Panela de pressão rochedo em alumínio revestida de 4,5 litros com fechamento externo de R$ 249,90 para apenas R$ 224,91 à vista ou R$ 249,90 em até 12x de R$ 20,82 sem juros. Lavadora de roupas consul com 9kg branca de R$ 1.229,90 para apenas R$ 1.131,50 à vista ou R$ 1.229,90 em até 12x de R$ 102,49 sem juros. Centrífuga de roupas Color Mac de 4kg está saindo por apenas R$ 366,20 à vista ou em até 12x de R$ 30,51 sem juros. Balcão de cozinha com tampo 3 portas e 3 gavetas rubi telaçu na cor branca de R$ 440,86 por apenas R$ 396,77 à vista ou R$ 440,86 em até 12x de R$ 36,73 sem juros. Sofá retrátil e reclinável Niterói com 3 lugares de R$ 1.399,99 para apenas R$ 1.301,99 à vista ou R$ 1.399,99 em até 12x de R$ 116,66 sem juros. Canto alemão Madês Onil com mesa e duas cadeiras de R$ 759,90 para apenas R$ 709,90 à vista ou em até 12x de R$ 59,15 sem juros. Rack e painel para TV de até 55 polegadas com mesa de centro está saindo por apenas R$ 230,90 à vista ou em até 12x de R$ 19,24 sem juros. Balcão para cozinha com 3 portas e uma gaveta de R$ 349,90 por apenas R$ 199,90 à vista ou em até 12x de R$ 16,65 sem juros. Kit com duas poltronas decorativas Opala de R$ 496,89 por apenas R$ 462,10 à vista ou R$ 496,89 em até 12x de R$ 41,40 sem juros. Bancada Gourmet 2 com nichos para cozinha de R$ 254,99 por apenas R$ 237,14 à vista ou R$ 254,99 em até 12x de R$ 21,24 sem juros. Conjunto Sala de Star Rack com painel mais buffet mais aparador de R$ 1.999 por apenas R$ 1.699,15 à vista ou R$ 1.999 em até 12x de R$ 166,58 sem juros. Guarda-roupa casal com 6 portas e 2 gavetas de R$ 520,11 por apenas R$ 483,70 à vista ou R$ 520,11 em até 12x de R$ 43,34 sem juros. Guarda-roupa Paloma com 3 portas e espelho central de R$ 769,00 por apenas R$ 715,17 à vista ou R$ 769,00 em até 12x de R$ 64,08 sem juros. Kit com 4 banquetas giratórias e com regulagem de R$ 739,20 por apenas R$ 650,49 à vista ou R$ 739,20 em até 12x de R$ 61,60 sem juros. Sofá retrátil e reclinável com molas em sacadas de R$ 1.699,90 por apenas R$ 1.580,90 à vista ou R$ 1.699,90 em até 12x de R$ 141,65 sem juros. Cama box de solteiro conjugado com cama auxiliar e espuma ortopédica de R$ 439,00 por apenas R$ 386,32 à vista ou R$ 439,00 em até 12x de R$ 36,58 sem juros. Cabeceira box queen estofada de R$ 239,90 por apenas R$ 211,11 à vista ou R$ 239,90 em até 12x de R$ 19,99 sem juros. Cozinha compacta com 4 peças e com balcão com tampo e 3 portas de vidro de R$ 609,90 por apenas R$ 567,20 à vista ou R$ 609,90 em até 12x de R$ 50,82 sem juros. Cooktop a gás com duas bocas da Sugar de R$ 239,90 por apenas R$ 227,90 à vista ou R$ 239,90 em até 12x de R$ 19,99 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas acesse a nossa loja no primeiro link da descrição e não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes e não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas e se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like pois isso ajuda muito o canal e compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas e deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Tchau, tchau!